Fala galera do Insta, a live acabou de começar e hoje vai ser diferente. Cada morte ou abate que eu conseguir aí, eu vou doar um real pro pessoal dos Médicos Sem Fronteiras, beleza? Então, vem pras transmissões, twitch.tv barra tixinha 2 e bora que bora! Só divulgando, só lembrando galera, quem quiser participar, quem quiser doar aí, também pode doar, tá? Pode mandar doação e falar assim, eu quero que essa doação vá para o Médicos Sem Fronteiras, junto com a sua. É, então galera, é tipo, foi uma coisa que eu pensei hoje, falei, vou fazer, eu acho um negócio legal, eu acho que eles precisam, é sempre legal ajudar, eu sempre quis, eu sempre quis, tipo, Eu sempre quis tentar Usar minha influência para ajudar, para fazer alguma coisa Então, sei lá, eu acho que é legal Eu gostei da build nova da Ashe que fizeram, eu acho que eu vou testar, velho, eu não sei, vamos ver Era com espada do rei, deixa eu ver se tem um pessoal fazendo Espada do rei, runan e depois cutelo E mó galera, ó, BRTT, o BRTT jogou BRTT fez, o BRTT ficou 5 barra 5 Colocou o W Vamos fazer essa build que o BRTT fez Estou todo mundo fazendo também Ó, o cara pegou a Ashe Você era o cu Desculpa a palavra Desculpe Pô, só porque eu queria jogar de Ashe, o cara pegou a Ashe, velho Não Não Toboco vai narrar um lance de futebol E o Galvão vai narrar um lance de LOL Vai ser muito engraçado, velho Mas soltou o Toboco narrando Meio o Neymar pela direita Deu um grande doido e ele cruzou no meio É gol É incrível É o Neymar Seria assim, só se eu dar Fala Felipe Coutinho, recebe o passe agora do Neymar Pode chutar de fora o dar que ele gosta Chutou no ano Gol Felipe Coutinho É incrível É do Brasil Primeiro gol do clássico contra a Argentina Lindo passe de Neymar Vem cruzado Bola lá onde a Coruja dorme E o Felipe Coutinho abre o placar para a seleção brasileira Bem amigos de Samba no Sript Está começando aqui mais uma partida Nós temos o time azul contra o time vermelho Não estou enxergando o time vermelho Mas é isso De que entre ele está ele? O craque De Xia Lá no Top Lady nós temos Renekton 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 No mid o monodedo E aço Está no meu time fida Está no time dos outros Mata tudo De suporte para variar um troll Timo Nunca vi um Timo suporte ganhar um jogo Na selva vou cosplay do chefe Quer dizer Opa desculpa O Gragas É Esse é o Tibi Olha o Tibo Olha o Tibo 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 Cuidado Cuidado o Tibo Nossa apareceu Chefe Ai Tichinha Toma ai Pra ajudar o biquini Menor que 3 Pra ajudar o biquini Valeu É nóis O cara correu de mim Minha cura não pegou no time Porque ele correu Tá ligado Vai levar o banheiro rapidão Enquanto o jogo não começa Aguenta ai Tinha eu estava assistindo zumbilândia ontem Mas se soubesse que o Whiskey era o protagonista do filme Eu teria assistido antes Haha Sim o Whiskey parece bastante o maluco que faz o zumbilândia Minha me trollam muito cara Minha um canhão é muito troll Errou 4, 4 mil reais Chupa mais o Devil Linda, Mumu Zumicão Oh my god Mais um Devil Mais um Devil E o Blydison Yes, yes, yes Mais quatro reais Nossa, foram três doubles nesse jogo? Aí, 128 conto 128 conto, aqui nós doa, mano Aqui nós doa Porra Mais uma kill Um ponto que eu falo, velho Tem sempre espertos por colocar trap Na hora dessa... Vocês viram que eu matei o Jim porque eu coloquei a trap, né? Eu coloquei uma trap aqui e ele caiu Tá ligado? Mano, jogar de... De Caitlyn é isso Tem que ficar ligado na trap Onde o cara vai andar Porque o cara vai cair na trap e você vai dar muito ataque Muito dano, tá ligado? Tá bem Mas ele tá ouvindo Bom, faz com esse cabelo Meu cabelo é zoado, mano Preciso cortar meu cabelo Vou cortar meu cabelo amanhã Fazer um moicano O que vocês acham? O que ela veio fazer aqui? Entendi Então, o kill Mais quatro conto Opa, mais uma doação Vamos ler Galvão narrando partidas de LOL Que horror, tixinha O chefe e o Toboco que se cuidem Mas falando o Sírio agora Que base ele tem pra narrar? Cara, ele não precisa ter base Isso é só uma ação Obrigado pela doação É... Ele não precisa ter base pra narrar Ele não vai narrar LOL Ele vai narrar uma partinha Team Fight É tipo um lance, mano É uma ação, tá ligado? É o Toboco narrando futebol E o Galvão narrando LOL É tipo uma brincadeira, velho Ele não precisa dar rage no Galvão Ou tipo, nossa Ele não tem base Ele não sabe do jogo Cara, é só uma brincadeira É só uma ação, tá ligado? É algo legal pro eSport Ver o Galvão narrar o jogo Bom, meu irmão Valia nove reais Essa kill Puta que pariu O Rambo é absurdo de KS, mano Bom, double kill então São dois reais mais quatro São seis reais já com essas quatro kills Música Música Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.